Igreja Se prepare pra subir Aqui na terra, nem no seu lugar Perdoe os inimigos Não corra mais perigos Chore se quiser chorar Já sabe não ter como se esconder Conhece bem a história de Adão De Deus ninguém se esconde Pois ele é quem conhece além dos corações Ele te vê Ele te vê Lá no ventre da baleia Se está preso na cadeia Deus te vê Ele te vê Ele te vê Lá no ventre da baleia Se está preso na cadeia Deus te vê Entrega o seu caminho ao Senhor Confia em o mais Ele fará Acorde enquanto é cedo A Deus o seu segredo pode revelar Dele você espera Com paixão Misericórdia Pois ele é amor Agora vê se entende Nós somos diferentes Para o Senhor Ele te vê 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 Está no ventre da baleia Se está preso na cadeia Deus te vê Ele te vê Ele te vê Ele te vê Ele te vê Está no ventre da baleia Se está preso na cadeia Deus te vê Ele te vê Ele te vê Ele te vê Lá no ventre da baleia Se está preso na cadeia Deus te vê Ele 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 te vê Está no ventre da baleia Se está preso na cadeia Deus te vê